Pessoal menina, loucura essa loja Estão aqui na rua Rio Bonito, 1822, bem dentro da lotérica E são tudo de referência, vocês não vão poder vir agora na pandemia Mas pode fazer seus pedidos É saia 3% Tem saia de 15 reais Shortinho de 15 reais, é fabricação própria, tá? Loucura! E olha só, 3% essa saia jeans, essa aqui maravilhosa No Instagram deles são novos, tá? Ah, eu olhei lá, Instagram novo, mas é uma loja confiável Pode chamar aqui Empório de Esbraes, tá? Olha esse sucesso Linda, linda saia São fabricação própria Olha essa longa, gente, 39 reais Olha, longa de 39 reais Aquela de babado com bastante elastano Todas elas com bastante elastano, tá? Olha a variedade É loucura, Empório de Esbraes Aqui mais um fornecedor bacana pra vocês Chama no zap, porque eles vão fazer entrega Eles tinham o endereço aqui na rua Rama 483, tá? Mas agora eles estão aqui dentro Vou mostrar até pra vocês que tem uma referência Que quem passar por aqui pode fazer a retirada também de mercadoria, né? Com certeza Aqui o atacado, tudo assim a partir de três peças Pra fazer envio, a gente vai enviar a partir de quanto? Pra eu falar pra galera 300 reais em compra Isso mesmo, a gente entrega no ônibus sem custo também Sem custo, entrega no ônibus 300 reais em compras de saia Porque tão barato, gente, ó 300 reais que você comprou Ele já faz entrega, tá? Faz correio, transportador Entrega no ônibus Muita saia linda, linda, linda Olha aí esse sucesso Já chama aqui Vou deixar o zap Mas só que o endereço Eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo, tá? Tem dois endereços pra vocês E o zap de contato Aqui pra o Paulo e a Ozeias, tá? Chama Empório de Esbraes Esse aqui é sucesso Meninas, eu vou completar esse vídeo Porque assim Eu não tinha falado o tamanho, gente Eu fiquei tão louca, já ia embora Do 36 ao 46 Esses modelos que estão aqui Mas a Gisleide falou que vai chegar Modelo até o 60 Eles estão fabricando pra ter peças até o 60 Então, deixa eu falar uma coisa pra vocês É uma loja que no momento a gente tá assim Pequenininha Mas eles são fabricantes E eles vão ter até o tamanho 60 Então, é uma loja de confiança A Jana vai falar pra vocês Tem procedência Antes eu já conversei com eles E eles são fabricantes E a Gisleide tá falando que vai ter a jardineira No caso, já temos, né? Já tem Jardineira O tamanho do 36 até o 54 Inclusive evangélica e macaquinhos também Olha, jardineira da evangélica Tudo bem bonitinho Até o 54 E tem saia longa, midi Tem muita variedade O Instagram não tá ainda completo Ela vai pôr as fotos lá, viu amiga? Arruma esse Instagram Porque vai ser o nosso canal de venda É que eles assistam começando, gente Aqui nesse local Eles tinham outro local estruturado e tudo Mas devido à pandemia A gente veio pra cá pra ficar mais próximo também Olha só onde eu estou Estou dentro de uma lotérica Pra ficar mais próximo A entrega, tá? Olha só Pra ficar próximo das entregas Que é tudo na região aqui E olha só Essa família bacana aqui Trabalhadora, viu? Vem conhecer a loja Tem promoção de jardineira também 3% Tamanho 36 ao 46 Jardineira Tem jardineira de 45 reais Tamanho plus Tem de 39 reais E de 55 reais também No momento vai até o 54 A gente vai ter tamanho maior também Adorei, gente Amei Essa loja aqui, ó Vai ficar a história, tá? Eu quero ver vocês bem grande mesmo E a gente vai fazer muito vídeo bacana Eu quero ver vocês bem grande mesmo Eu quero ver vocês bem grande mesmo Eu quero ver vocês bem grande mesmo Eu quero ver vocês bem grande mesmo